Então, aí você estava lá e você entrou no Instagram com a senha da ovelha e lá os comentários. E aí, quando você falou, então agora eu vou começar a criar conteúdo, né? Aí você tinha que escolher a plataforma. Aí você escolheu o TikTok. É, o TikTok estava... Por conta da facilidade? É, porque... Você deu um estudado? Porque como você tinha essa coisa do marketing, você tinha como analisar também isso, né? É, eu vi que o TikTok estava ali, né? Agora ele ainda está indo bem, só que bem menos, porque agora já está cheio de anúncio lá também e com o tempo vai virar o Instagram da vida. Cheio de anúncio, alcance reduzido, quer que o teu vídeo seja mostrado, paga. Então, tipo, aí estava bombando. Aí eu tinha na cabeça o quê? O que eu via que acontecia com as outras pessoas. Cara, eu preciso de um vídeo meu que viralize no TikTok para o meu Instagram crescer tanto, para o meu YouTube crescer tanto. Então, eu fui pegando essas sacadas e eu comecei a postar vídeo curto com cada vez mais qualidade. pensando assim, cara... Aí eu comecei a perceber, mano, o que eu preciso fazer para que... A qualidade, ela é importante lá no TikTok? É que eu acho que... Não que ela é, tipo, um negócio que vai fazer a diferença para o teu vídeo ir para frente, só que quando você está rodando... Você está no automático aqui. Você está rodando a tela aqui, tal, tal, tal. Você se depara com um vídeo que tem uma qualidade maior, aquilo já chama a atenção do usuário. Você dá aquela parada. Você dá aquela... Nossa, que qualidade boa. Essa é a tua chance, os teus três segundos, para ele ouvir o que tu vai falar e... Opa, quero ouvir. E eu comecei a perceber isso e comecei a perceber também, cara, eu tenho no máximo três segundos para a pessoa parar e ver meu vídeo todo. No máximo. Então, eu comecei o quê? A parte mais difícil era o quê? Eu saber o que eu ia falar nesse primeiro... A headline ali. A headline. Eu vou falar sobre, sei lá, sobre estrelas. Beleza. O que eu vou falar aqui nos três segundos para a pessoa parar e querer ver o que eu vou falar sobre, sei lá, o sol. Entende? Então, eu comecei a ver isso. E aí, os vídeos foram indo para frente. E aí, chegou um tempo e, meu Deus, eu acho que deu o quê? Dois meses, eu estava com 100 mil seguidores no TikTok. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí, foi para 10 mil no Instagram, foi crescendo, foi crescendo, crescendo muito. Então, essa regra aí, ela valeu mesmo. Valeu. Começou a crescer em um, aí o pessoal começou a ir para as outras vezes. E o TikTok é um lugar que você leva tráfego gratuito para as outras plataformas de graça. Você posta um vídeo lá e você coloca no comentário fixado vídeo completo no link da Bill. Ufa, você vai lá para o teu YouTube. Se o teu vídeo pegar 100 mil views e 5 mil pessoas forem para o teu vídeo do YouTube, você já levou 5 mil pessoas para o teu canal do YouTube. Se dessas 5 mil, 500 se inscreverem. Então, está bom, né? É isso. E aí, eu tinha o canal do YouTube, né? Fazia os vídeos longos. Aí, comecei a estudar YouTube e tudo mais, a plataforma do YouTube. E aí, beleza. Chegou em fevereiro desse ano. Estão 4 mil horas para monetizar o canal e tudo mais. Beleza. Eu tinha feito o canal com um e-mail muito antigo meu. E esse e-mail meu era de, meu, quando eu comecei no marketing digital aqueles anos atrás. E eu devo ter feito algum anúncio errado no Google Ads e fui banida. E não sabia. Então, a minha conta do Ads, Sense, foi banida. Não podia monetizar. Então, eu estava com 20 mil inscritos no canal, tinha acabado de monetizar e perdi. Aí, eu fiquei uma semana inconsolável. Pensei, mano, esse tempo todo de trabalho, desde junho daquele outro ano, aí agora que monetizou o canal, né? Que é tipo... Aí, eu falei, tá, vamos lá. Você ama fazer isso? Sim. Então, ou você começa de novo, dá tudo de si, você vai recuperar essa porra desse canal, você vai conseguir, ou você desiste aí agora. Aí, eu falei, não, eu vou. Aí, de fevereiro, em dois meses, eu estava com 35 mil inscritos e já tinha monetizado de novo o canal novo, que é esse de agora. Você criou um canal novo. Em fevereiro desse ano, eu criei um canal novo, Paul Velha, agora ele está com 60 mil inscritos. Oh, que legal. Então, tipo, em três, quatro meses, ele cresceu tudo isso. Porque eu falei, não, eu vou tentar de novo, vai dar certo. E aí, eu tinha na minha cabeça aquela mesma estratégia do início. Eu preciso de um vídeo viralizado de novo no TikTok, que pegue um milhão, dois milhões para a galera clicar e ir para o meu YouTube se inscrever. E aí, eu comecei nesse frenesia, assim, e deu certo. E eu fiz um vídeo bem sincero. Eu falei assim, eu fiz um vídeo bem sincero, assim, sem produção, sem nada, falando que eu perdi o canal e tal, pedindo para a galera ir lá se inscrever e a galera foi mesmo. Tipo, meu, Bola Dona, vai, continua e tal. Então, tipo, isso é muito foda. Porque tu vê que a galera realmente se importa com o teu trabalho. Esse feedback aí, sim, é o que mantém mesmo. Exato. É o que mantém mesmo. Exato. Então, você começou o TikTok lá em junho do ano passado. Em junho. E aí, qual foi o primeiro vídeo que viralizou? O primeiro que... O primeiro que virou... Meu, eu lembro que eu fiquei muito assustada. Minuto e meio falando sobre os pilares da criação e como eles poderem não existir mais, né? O tempo demora a luz. Aquele assunto muito louco. E viralizou. Pegou um milhão e pouco de views, acho que, tipo, em dois, três dias. Caramba! E aí, cresceu. E aí, cresceu. Era notificação, notificação. E eu, meu Deus, que loucura. É isso. E aí, quando você começou o vídeo? Eu comecei... Os headlines lá. Eu falei assim... O Aprendeu. Eu falei assim... Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer a sua cabeça dar um nó. Aí eu... Meu, e a galera assistiu até o final. Porque eu vi a taxa de retenção lá, né? Tava altíssima. E aí, viralizou. Aí que eu comecei a pegar ainda mais essa sacada, assim. Tipo, meu, às vezes eu não vou fazer um clickbait aqui, né? Mas você precisa usar umas palavras que a pessoa fique, tipo... Hum... O que é isso? Como assim? Vou assistir até o final e tal. E aí, talvez, no TikTok... Não sei lá, né? Não sei porque eu nem uso. Pra ser bem sincero. Mas talvez o clickbait no TikTok, ele não... Ele não chega a funcionar. Entendeu? Porque como o vídeo é muito curto... Muito curto. Se você não entregar aquilo que você tá falando, o cara não vai. Ele não vai. Exato. O próximo vai falar assim... Ah, lá vem aquela pessoa de novo. Entendeu? Com aquela ladainha. Vai passar e vai embora. É igual no YouTube. Tem uns... Não, mas no YouTube eu acho que é diferente. Você acha? Eu acho. Porque no YouTube, como o vídeo é maior e o YouTube tem que cantar o negócio da Thumb... É, sim, sim. Então, às vezes, na Thumb, você pode colocar assim... Revelação sensacional. Você não tá falando o que que é. Certo? Tá despertando o gatilho da curiosidade na pessoa. Você não tá... Então, é porque... No YouTube, a gente chama do... Tem o clickbait do bem. E o clickbait do mal. E tem o clickbait do mal. Porque aí, o clickbait do mal, tudo bem. É você colocar um título, uma coisa, e no vídeo falar um negócio que não tem nada a ver. Diferente, exato. Agora, você coloca assim, grande revelação da NASA. Qualquer foto que a NASA lançar... É uma revelação. É uma revelação. Sim. Então, não é um... Eu, eu, tá? É uma coisa minha. Eu não considero isso um clickbait, entendeu? Eu considero isso uma estratégia de você ir lá e pegar o... E chamar a atenção do público. Exato. Porque, pessoal, cara, sobem, sei lá quando... Uma vez eu vi essa estatística, eu nem lembro mais, mas eu não sei quantos milhões de vídeos por dia que estão subindo no YouTube. Se eu vou lá e coloco assim, NASA mostra foto da nebulosa dos pilares da criação em uma nova... Cara, ninguém vai... Ninguém. Ninguém vai clicar nisso. Porque do lado, um segundo depois do meu, já subiu um, que é um negócio que chama a atenção. Mas como no... No TikTok tem thumb, essas coisas também ou não? Não. Tu tá rodando a timeline, o vídeo já roda automático. Por isso que eu acho que no TikTok, o clickbait, ele não pega, entendeu? Porque no YouTube, o que te chama a atenção é o título e a thumb. E a thumb. É isso ali que... E ali pode estar o clickbait. Agora, no TikTok, se você começa a falar num negócio e não entrega aquilo que você falou... Sim. Aí o cara... Pô, esse cara que tá me enrolando. Tá enrolando. E passa pro próximo. É muito rápido. É muito rápido. Então, isso... Eu acho que é uma coisa legal até. Sim. Sabia? É uma coisa legal mesmo. Sim. Então, o primeiro foi o Pilares da Criação. Pilares da Criação. Pegou um milhão? Pegou um milhão. Caramba! E aí começou... E aí o que você sentiu? O que você falou? Aí eu falei... Meu Deus, um milhão. Quantos vídeos Eu falei... Mano, esse negócio vai virar. Então, eu postava dois vídeos por dia. E tava pegando quantos? Sempre tava pegando muitos vídeos. Tipo, 50 mil, 60 mil, 100 mil. Isso aí é pra caramba. Porque no YouTube, cara, pra pegar isso aí dá uma trampo. Exato. E aí pegou um milhão. Eu falei... Caramba, cara. Caramba. Aí pegou um milhão aquele e todos os outros começaram a subir. Tipo, os primeiros vídeos começaram a pegar 300, 400, 500. Isso com quantos inscritos? Ah, eu não lembro. Acho que eu tinha tipo 60 mil. 70 mil. Eu não lembro. Eu sei que foi rápido. E aí começou aí. E aí eu falei, mano, agora vamos em busca do próximo, né? O próximo viral. Aí ia buscar o próximo viral. E aí eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Aí, se eu não me engano, o segundo vídeo que viralizou foi um que eu falava sobre como seria, tipo, quanto tempo você ficaria vivo se estivesse em Mercúrio ou Vênus. Algo assim, tipo, dos planetas, sabe? Tipo, umas coisas assim, rápidas também. Aí outros foram viralizando, outros vídeos... É que são as curiosidades, né? É. Eu pensava assim, eu tenho que entregar uns vídeos com umas curiosidades, umas paradas mais simples. Os outros temas mais elaborados, eu tenho que pensar como deixar aquilo simples pra plataforma, né? E aí comecei a fazer, fazer... E aí o que tal? Eu tô com 600 mil. No TikTok? No TikTok. Que maneiro. 600 mil. E cento e poucos mil no Instagram. Legal. Então, tipo... E quantos vídeos já viralizaram assim no TikTok nesse um ano aí? Cara, eu acho que... O viralizar pro pessoal é o que é considerado que é acima de um milhão de views? Eu acho que é, né? É porque é um vídeo que se destaca dos outros, né? Tá, entendi. Eu sei que tem vídeo meu lá com quatro milhões, com três milhões, com dois milhões. Tem muitos vídeos virais lá. Não sei quantos, mas eu sei que tem vários. Então, tipo, eu comecei a ver que, tipo... E aí, quando eu dei esse lance com o meu canal, eu falei, eu preciso de um. Eu preciso de um viralzinho pra destacar. É. Porque eu sei que leva o tráfego gratuito demais pra lá. Beleza. Instagram, mesma coisa. Eu posto no Reels também, né? No Reels também já viralizou alguns vídeos, bastante. E aí, eu... É isso. O negócio é esse. Então, tipo, eu tenho noção, assim, que nem agora, eu já invisto agora mais, tipo, em como eu vou começar o vídeo, mas eu boto umas paradas meio gráficas também. Tipo, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a distância da próxima Centauri, eu acho, mas eu quis falar... Eu tava falando sobre velocidade da luz e tal. E aí, tipo, eu tava num cantinho, assim, eu tava gravando num fundo preto que eu tenho lá no estúdio, e eu fiz assim com a mão e já pensando que na edição eu ia colocar uma estrela aqui, assim, uma estrela PNG, girando, assim. Então, isso chama a atenção. A galera vê aquilo, tipo, meu, chama a atenção. Parece um mago, né? É, tipo, tá segurando uma estrela, sabe? Aí, tipo, eu comecei a mudar a edição, agora que ainda sou eu que edito tudo, né? Então, agora eu coloquei uma legenda diferente. Então, eu tô sempre, tipo, como é que eu posso fazer ficar melhor? Como é que eu posso fazer ficar melhor? Entendeu? Porque vídeo curto é o que há. Vídeo longo também. Só que tu vê que todas as plataformas estão migrando pra vídeo curto. O shorts do YouTube entrega mil vezes mais do que um vídeo longo que tu se mata lá pra fazer a edição, pra fazer a thumb, pra pensar no título. E a realidade é essa. Então... É, você tá migrando pra isso aí, né? É, exato. É. E qual foi o vídeo lá que salvou o seu canal no YouTube? O que você postou no TikTok? Cara, eu acho que o que ajudou bastante foi o vídeo que eu falei real, assim, tipo, meu, galera, perdi o canal e tudo mais. Aí o pessoal foi... É. É que você falou que precisava de um viral lá no TikTok. Eu postei um vídeo falando sobre a dilatação do tempo no planeta de Miller. Aí, tipo, eu gravei eu em pé inteira, né? Com fundo verde. Depois eu tirei. E, tipo, atrás de mim tinha as ondas. Daí eu lembro que eu comecei o vídeo falando assim... É... Cara, quantas ondas você vê aqui? Eu não sei, não lembro. Uma parada assim, uma pergunta. Aí eu comecei a falar sobre a dilatação do tempo lá, que é sete minutos, blá, blá, blá. E esse vídeo viralizou pra caramba. Aí começou a crescer o canal lá também. E, eventualmente... Eu falei que eu não ia falar essa palavra hoje aqui. Eu falo essa palavra a cada cinco minutos, né? Na vida real. O pessoal zoou. A minha mulher zoa comigo. Ela fala, para de falar eventualmente. Tu vai falar eventualmente no podcast hoje e vai se arrepender. Tá aí, ó. Pode contar. Aí, amor, você tá assistindo. Mas é isso. Aí, tipo, eu comecei a postar shorts de novo, né? Porque bem naquele canal que eu perdi, tipo, uma semana antes de ver que não ia dar certo, tava viralizando um shorts meu lá. Tava com, tipo, 400 mil views. Caramba! E isso no YouTube ajuda muito também. Os shorts, eles te dão muitos inscritos. Não sei se você posta shorts lá no canal, lá. E, tipo, eu tô com um shorts agora nesse canal que tá com um milhão e meio, 800 mil, 900 mil. Então, os shorts, eles te dão muitos inscritos também. Porque a galera tá lá vendo o teu vídeo, tem um botãozinho de subscribe aqui e ela só clica ali, pá. Entende? Então, vídeo curto também. Eu comecei a postar shorts, os mesmos shorts e tal e começou a ir pra frente. Legal! É isso! É muito legal!